Um homem foi preso e uma mulher encaminhada à delegacia de Itaucara por envolvimento com o crime de estelionato e as vítimas eram, na maioria, idosas. O casal apontado pelo Ministério Público como estelionatário foi conduzido à delegacia de Itaucara pela Polícia Civil nesta quarta-feira. Contra o homem, havia um mandado de prisão devido a crimes praticados contra pelo menos sete vítimas. As investigações apontam que o investigado cooptava pessoas, vítimas, em sua grande maioria idosas, para que os golpes fossem praticados. Os golpes consistiam em realização de empréstimos em bancos digitais nos nomes dessas vítimas e, posteriormente, as quantias sacadas eram passadas para esse estelionatário. Totalizando uma quantia aproximada de R$ 98 mil de prejuízo, quantia essa que foi arrestada judicialmente. A investigação revelou que o criminoso realizava a captação de beneficiários do INSS, informando que eles teriam dinheiro a receber. As vítimas, ele dizia que se tratava de recursos do FGTS e que teria como melhorar o rendimento dos benefícios, além de outras informações falsas. Segundo a denúncia, devido à vulnerabilidade, as vítimas acabavam cedendo, eram levadas ao escritório do suspeito e convencidas a fornecer a senha e o cartão das respectivas contas. Ele fazia os empréstimos, não pagava o valor prometido e as vítimas ainda ficavam com uma dívida consignada. Após constatarem o golpe, algumas vítimas foram parcialmente ressarcidas, o que, segundo as investigações, denota a pirâmide financeira. A operação também contou com o auxílio de agentes do grupo de apoio aos promotores e as investigações agora são para identificar outros envolvidos no esquema criminoso. Os demais funcionários do escritório foram conduzidos à unidade policial para prestar esclarecimentos. Vamos responder pelos tribunais praticados, seja aqui no município, seja em municípios adjacentes aqui de Talcada. Pedimos que eventuais pessoas que se sintam lesadas procurem 135-DP ou Ministério Público para que possamos adotar as medidas cabíveis. Pedimos que eventuais pessoas que também examinem 135-DP ou Ministério Público para que possam fazer o número 1,5-DP ou Ministério Público para que possamos adotar as medidas canaisentre com 5 milí à 11.9.7.7.7.7.7.7.7.8.7.7.7.7.7.7.7.7.8.7.7.8.7.7.7.7.7.7.7.8.7.7.7.7.7.7.8.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.